No Tag de Volta, galera, vamos falar de mais um nome que pintou no radar do Grêmio. Lembrando que o Grêmio procura um grande reforço para o seu centroavante. E o Guerra, né, já disse que o nome vai ser de um novo mercado, um jogador fora da caixa. E agora vamos falar sobre este nome pra vocês. Mas antes eu quero lembrar pra vocês da H8TV. Os campeonatos vão começar agora, principalmente gauchão, daqui a pouco Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, vai assistir na H8TV, que lá tem de tudo. Tem os campeonatos europeus, tem os campeonatos nacionais, tem de tudo. E tu pode assistir isso e muito mais, em qualidade 4K. Também filmes, séries, desenhos, canais, Big Brother, tudo. É só comprar o aparelho da H8TV, o link vai estar na descrição e no comentário fixado com aquele precinho camarada de desconto, beleza? Então, bora lá que a gente vai falar agora sobre o nome deste jogador que está na mira do Grêmio, exatamente. Quem entrou na mira agora no tag? O nome do jogador é o Michi Batsuhai. Cara, Michi Batsuhai, pra quem não conhece, é um baita centroavante. Não é um cracaço, mas é um nome fora da curva. É um jogador da seleção belga, inclusive, hoje ele está no Fenerbahçe. É um jogador de 30 anos de idade. E que, cara, convenhamos, é um jogador rápido. É um jogador matador. Tem, querendo ou não, bons números. Pelo Fenerbahçe, são 50 jogos e 25 gols, né? Uma média de 0,5 por partida. E é um jogador que já passou por Chelsea, Olympique de Marseille, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace. É um jogador que rondou já bastante aí os times europeus. Iniciou sua carreira no Standard del Iede, lá da Bélgica. E esse jogador está, então, na mira do Grêmio. É um jogador que, essa informação foi trazida pelo Caliel Dornelis, da Band. E é um jogador que o Grêmio está em cima. Mas, não só o Grêmio está sondando o jogador, como também tem times do mercado árabe. O que torna aí um pouquinho difícil, né? É competir, mas lembrando que é só mais um nome que a gente está trazendo aqui para vocês. De confirmação de que o Grêmio está negociando, está sondando, está... A gente sabe que, cara, isso aí está irritando um pouco o torcedor. A sonda um, sonda outro, ah, não sei o que, comenta, analisa, mas não contrata. Só que a gente quer trazer para vocês, para vocês terem uma ideia da complexidade que o Grêmio está enfrentando no mercado e o que o Grêmio está querendo também no mercado, né? Para vocês verem que o Grêmio não está indo apenas nos nomes óbvios. O Grêmio busca além do sul-americano. O Grêmio está realmente buscando em um novo mercado, em um nome fora da caixa, nomes que não saíram na mídia. Então, tem alguns nomes, sim, que estão na pauta. O Abubakar segue ainda, o Grêmio aguardando uma resposta. Porém, o Grêmio não está parado e já está analisando outros nomes. Sim, como eu já trouxe, Roger Guedes é mais um dos nomes que a direção nega, mas que nos bastidores dizem que está sendo analisado, sim. Por mais que o valor do Roger Guedes seja absurdo. O salário que ele ganha é mais de 4 milhões de reais convertidos por mês. Porém, o jogador é gremista, né? Ele sabe que lá no Catar ele está desaparecido. E pode ser que jogando uma Libertadores com o Grêmio, o time do coração, ele venha por um valor menor, quem sabe até a metade desse valor que ele recebe lá no Catar. Mas, enfim, o Grêmio segue, sondando, segue, então, buscando o seu centroavante. Hoje, o Grêmio apresentou Dodi e Soteldo. Então, os dois foram apresentados aí para o torcedor. E amanhã teremos o jogo Grêmio e Caxias. Exatamente, Grêmio e Caxias se enfrentam. Porém, temos um desfalque, um grande desfalque, né? Jeromel. Jeromel está, então, desfalcado. Desfalcando o Grêmio, na verdade, está lesionado. Ele machucou o dedo da mão. E aí acabou, então, tendo que ficar de fora da partida de estreia pelo gauchão. Então, o Jeromel não estará jogando amanhã. Outra informação é do André Henrique, que hoje foi visto com seu empresário, conversando com a direção gremista sobre o seu aumento salarial para permanecer, de fato, no Grêmio. Muitos não estão gostando dessa novela do André Henrique. Está parecendo uma superestrela, está parecendo um jogador que já mostrou muito, sendo que não mostrou nada, por enquanto, né? Mostrou muito pouco, na verdade. E já está querendo um ganho significativo salarial. Porém, está sendo negociado. Não sabemos qual vai ser o desfecho disso. Mas essa é a informação. Beleza? Então, gurizada, as informações foram essas. Jeromel, então, desfalcado. Grêmio amanhã enfrenta o Caxias. E essa previsão para o Jeromel retornar é de apenas uma semana. Beleza? Porque ele quebrou um dos dedos da mão e já colocou uma tipóia ali. Já está... Imobilizou ali o seu dedo e está usando uma tipóia e está tudo certo. Logo mais ele vai estar disposto a jogar novamente. Beleza? Deixa o seu like, te inscreve no canal. Em breve, mais notícias, mais informações por aqui. E me segue também lá no Instagram, arroba, no Tag Foot. Valeu? Forte abraço! Falou! Fui!